O imbrochável broxou em entrevista à extinta revista Playboy, o presidente Jair Bolsonaro admitiu que já tinha broxado, durante uma relação sexual, informa Mônica Bergamo. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos para... Notícia. A declaração foi feita há 11 anos atrás quando o presidente ocupava o cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. No dia 7 de setembro, Bolsonaro discursou para seus apoiadores no bicentenário da independência e puxou coros de imbrochável, para si próprio. Por Camila Almeida e Daniel Varenda. Na entrevista, foi questionado se sexo ainda era uma atividade importante em sua vida e respondeu, é lógico que a minha atividade sexual não é a mesma de quando eu tinha 20, 30 anos, mas ela existe, tanto que casei de novo. Com o passar do tempo você fica ali em duas por semana, três por semana. E pode cair, né? Declarou Bolsonaro. O repórter Jardel Seba aproveitou a oportunidade e perguntou para o atual presidente se já havia caído, se referindo à impotência sexual. Teve como resposta, lógico. Quem nunca broxou está mentindo, pois pôs Bolsonaro. A entrevista foi ao ar em 29 de junho de 2011, no antigo site da revista e teve grande repercussão. As falas homofóbicas do então deputado chamaram atenção, como a afirmação de que seus imóveis seriam desvalorizados caso tivesse vizinhos homossexuais. Moro num condomínio, de repente vai um casal homossexual morar do meu lado. Isso vai desvalorizar minha casa, declarou Bolsonaro. Foi nessa reportagem que o atual presidente revelou que não seria capaz de amar um filho que não fosse heterossexual. Seria incapaz. Não vou dar uma de hipócrita aqui para fazer média com quem quer que seja. Teria vergonha mesmo, frisou. Bolsonaro ainda admitiu ser machista e incentivou a população masculina a fazer o exame de próstata. Pelo fato de ser militar da reserva, nós somos, confesso, machistas. Na sala de espera, vi oficiais com a próstata numa situação que precisaria partir para a cirurgia, e só Deus sabe o que ia acontecer com a vida sexual deles. Gostou do conteúdo? Deixe seu joinha para. Fortaleceu o canal Vamos Lá. E tudo isso por preconceito. Quando vi um coronel médico chorar na minha frente, tirei coragem não sei de onde e encarei o José Carlos, o médico, que virou o grande amor da minha vida, finalizou Bolsonaro.